Acabei de acordar e já recebi aquele áudio maroto do Saulo, onde ele pediu pra eu fazer um compilado dos melhores profites desse último mês no CSGO File. E vou te falar, hein? Pensa nos profites. Fica ligado nesse vídeo que vai ter esse compilado agora pra vocês. E mais uma vez, né? O rei do profite fez a sua mágica e veio muita coisa top nesse último mês. Pra quem ainda não entendeu e tá meio perdido, eu sou o editor do Saulo e, mais uma vez, tá aparecendo aqui no canal porque deu preguiça do Saulo gravar... Mentira, mentira. Então é isso, se você não é inscrito aqui no canal do Saulo, se inscreva pra receber mais vídeos, mais profites e loucuras. E também já aproveita e deixe seu like aqui nesse vídeo. Então é isso, fique compilado. Então pede, pede, todo mundo digita spoiler aí no chat. E hoje eu tenho um achado muito bom pra vocês. Um dos sites mais tops que eu já vi em questão de profite, em questão de design, em questão de diversão. O Saulo acha cada site um melhor que o outro, né? Fala tudo. O site em questão que eu achei é o CSFail. CSFall. CSFail. Eu não sei falar, porra. É CS.Fail. Pera, pera, pera aí, Saulo. Bom, só antes de continuar, já aproveita e diz pra todo mundo aí como é que faz pra você entrar e ganhar aquele bônus marotinho no site pra apostar isso aí com aquela skin fenomenal. Bom, eu tô aqui no CSFail, Secret Code, Saulo, que te dá bônus, ok? É, o Secret Code com o Referral Code Saulo te dá um total de 40% de bônus, tá? É 5% do Referral Code mais 35% do Secret Code. Então utilize os dois, que daí você vai ter 40% de bônus no depósito. Saulinho, por que você tem 52% de bônus no depósito? Porque eu tenho também Fail no nome da Steam, que aumenta ainda mais a minha porcentagem. Vai aumentando a sua porcentagem, ok? Como que a gente vê esse negócio do bônus? Aqui, ó, aparece 10% se você ficar um dia com Fail no seu nome. Uma semana, 11%. 12% duas semanas. 13% três semanas. 14% quatro. E 15% cinco. Vai aumentando conforme você deixa Fail no seu nome da Steam. Corre, Gaben. Corre, Gabenzinho. Run, Gaben. Run. 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 Run, Gaben. Nossa, God. Aí, guys, eu depositei 200 dólares e eu já tenho 400 dólares e eu vou pegar, porra. Mano, eu vou deixar até 5. 20 dólares até 5, ó, bá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dois. Eu não vou ver, velho. Isso, Gabenzinho. Isso, Gabenzinho. 400 mais 320. 720 dólares, irmão. A gente começou com 200 dólares depositados. Eu comecei com 200 dólares, irmão. Eu depositei 200. E deu um 3x aqui agora. Gabenzinho, Tião. 360 dólares, papito. 520 dólares, papito. Ainda tem 400 aqui, ó, esperando a confirmação. E tem uma porrada aqui. Vamos pegar. Vou pegar essa Falcon, vou pegar essa AK, vou pegar a Desert Eagle. Puta merda. 800 dólares, guys. A gente precisa de mais 200, né? Então, vamos. É agora, pra bater os mil. Pra bater os mil. Vamos, Gaben. Eu quero mil, Gaben. Eu quero mil. Vamos. Vamos, Gabenzinho. Corre. Corre, filho de... Vamos, Gaben. Vamos. 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 Vamos, Gaben. Isso. Mil dólares. Tá lá. Tá lá. Mil dólares. Chama. Olha, ó. Ai. Ai. Mil dólares. Uma carambitiga. Uma dopla. Corre, Gaben. Eu vou só observar que essa daqui já ganhamos, ok? Quatro. Nunca para no quatro. É cinco. Porra, fizemos 25 dólares. Virar 125 e já começamos bem. Vou apostar nessa rodada. E vamos, bebê. Uh. Vamos que vamos, rapaz. Bora. Calma aí que o Gabenzinho vai dar baixa e dó para... Calma ali. Será que é impossível acertar um 10x aqui, guys? Cinco x eu já me satisfaço. Saulo zica demais. Num zico, pô. Num... Cinco x agora, mano. Velho. Ah! Foi só eu falar, velho. Ah, não dá, velho. Puta-se. Ah, vai. All win. Puta! Que pariu! Eu tô falando, velho. Golão. Golaço pra caralho. Mas não apostei... Batemos. Mil. Mil. Mil, 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 mil. Mil. Ah! Tato, o bagulho é o seguinte. 524 dólares. 2x. E 2x de novo. Ah! Eu vou morrer do coração desse jeito. Filha da puta! Vamos! Nossa, eu não aguento, não. Entrou, ó. A Alpe Desert Hydra Factory New, ó. 1.800 dólares. Ainda entrou mais 250 e pouco aqui, ó. Olha, se eu tivesse metido outro All win, ó. Ia de novo. 1.800, eu já tô bem satisfeito, inclusive. Então, vou deixar esses 200 até 5. Beitei. Beitei, 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 beitei. Não vou deixar até 5, não. Puta merda. Caralho. Por que que eu não deixei até 5, velho? Ah, Saulinho, tem algum método fácil de dobrar o dinheiro aqui, ó. 500 no 2. Foi! Ah, eu apostei tudo! Meu Deus do céu! Puta que pariu! Puta que pariu! Eu tô maluco! Eu tô maluco! Eu não tô louco! Glória a Deus, pai! Foi sem querer que eu apostei tudo, clã. 5 mil dólares! 5 mil dólares! Eu quase morri do coração. Agora parei, parei pra caralho, porra. Olha só o Crash, como é que ele tá. 7x, 10x, o bagulho tá frenético. Eu preciso só de mais 20 dólar, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 61. Vou pegar essa AK aqui de 60. Eu vou jogar no 3x de novo. Eu vou pegar a Butterfly pra mim. E vou pegar mais uma skin pra sortear pra vocês nesse vídeo. É isso, se vier o 3x, a gente forra e vocês ainda ganham skin. Agora a gente precisa de 100 dólar, véi. Joguei 100 dólar no... 200 dólar no 2. 200 dólar no 2. 1, 2, 3, 4, 5... 100! Receba! Tá lá, guys. Tá lá, ó. Papo! Então eu tenho um total de 346. Mano, aqui vai ser doideira, tá ligado? Eu já apontei. Vou jogar 100 no 3. Corre, Gabe, corre. Eu vou beber enquanto o Gabe corre, ó. Corre, Gabe. Caralho! É isso, Gabezinho. Já estamos com 500. Vamos lá, Gabe. É 3 de novo. E agora é 150 até 3x, irmão. É isso, Gabe. Já estamos com 737. Boletinha. 300 no 2. 300 no 2. Pra gente bater a meta. Vem 2. 2. 2. Porra! 1. 1. 1. E pra finalizar o vídeo, já aproveita também e entre no site pelo link que está embaixo na descrição desse vídeo pra não entrar em nenhum link falso. E também, como é que é, Saulão? Manda boa de novo. Bom, eu tô aqui no CS Feio. Secret Code. Saulo, que te dá bônus, ok? É o Secret Code com o Referral Code Saulo te dá um total de 40% de bônus, tá? É 5% do Referral Code mais 35% do Secret Code. Então utilize os dois, que daí você vai ter 40% de bônus no depósito. Saulinho, por que você tem 52% de bônus no depósito? Porque eu tenho também FAIL no nome da Steam, que aumenta ainda mais a minha porcentagem. É isso mesmo, use o cupom do Saulo pra conseguir o seu bônus e assim fazer muitos profites no site. Saulo pra conseguir o seu bônus no depósito?